Será que eu trago esse peixe, cara? Muito grande, hein? Muito grande mesmo! Ó! Olha, galera! Descarregando meu mulinete! Olha! Galera! 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 Tempo que eu não pego um peixinho bonito desse, hein? É uma curvina grande, tá? Ó! Ó! Tá se batendo pra sair! Tá querendo vir, não! Parece que tem duas! Olha! Pescadinha! Tome mais curvinha, galera! Não tá dando pra fumar legal, mas ó! Ó! É muito peixe! Olha o que é! Olha o bicuda! Olha o bicudinho aí! Olha, galera! Aqui é o que eu peguei, cara! Peguei alguma coisa aqui, vamos ver o que que é! Olha aí, ó! Olha a betara aí! Betarinha veio! Betarinha veio! Vai, Valdox! A betarinha veio! Esse peixinho, eu vou te contar, ele pula demais! Tenta machucar a gente tudo quanto é jeito! Tal do betara! Se não vem de um jeito, vem de outro! Um bichinho, galera! Olha ela aí, ó! Pescadinha, ó! Pescadinha, ó! Um bicho grande! Grande, 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 galera! Ó! É uma corvina, galera! É uma jega! É uma jega da corvina! Olha aí, galera! Mais outra, galera! Mais outra aqui, ó! É! Uma cobra, galera! Uma cobra! Fui embora! Mais outra aqui também, galera! Doidou agora! Chegou tudo! Desembestou agora! Vou ver aí, galera! Deixa eu ver isso aqui! Então, a gente está beliscando! Mais outra, galera! Mais outra, galera! É uma em cima da outra aqui, ó! É uma atrás da outra, galera! Já perdi uma! Ó! Estou pôr uns uma na boca aqui! Eita! Isso aqui não está querendo vir, não, hein, galera! Isso aqui não está querendo vir, não, hein, galera! Ó! Luxo, hein, galera! Luxo, galera! Essa aqui engoliu legal! Olha aí, ó! Olha aí no foco das bichinhas! Olha aí, vai dar a ponte de novo! Galera! Olha o tamanho desse peixe que eu peguei agora, ó! Olha lá o outro também, ó! Duas varas de uma vez, ó! Olha o tamanho! Olha o tamanho! Ó! Ó! Está um aqui e outro na de lá, ó! Eu vou puxar esse daqui, porque esse aqui é maior! Eita, hein! E, rapaz! Está embolando, hein! Vai embolar, hein! Vai embolar, hein! Galera! Dois peixes que eu vou te contar, tá? É luxo, hein! É luxo, hein! É luxo, hein, galera! É luxo, galera! Olha o tamanho da curvina, galera! Você está doido! Tira logo aqui! Galera! Olha o tamanho dessa curvina! Luxo, né, galera? Aí, ó! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver! Tem, não! Daqui eu acho que fugiu! Foi embora! Quando eu falo que é uma sepa de uma curvina, é assim, ó! Ó! Isso aí, ó! Será que eu trago esse peixe, cara? Muito grande, hein! Muito grande mesmo! Ó! Olha, galera! Levando, descarregando meu mulinete! Olha! Galera! 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 Tempo que eu não pego um peixinho bonito desse, hein! E é uma curvina grande, tá? Ó! 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 Mais uma, galera! Olha o tamanho, galera! Olha o tamanho, galera! Luxo! Você está doido! Tem outra ali, galera! Pera aí! Aqui, ó! Ah! Já perdi, ó! Perdi, não! Perdi, não! Perdi, não! Perdi, não! Galera! Está aqui também! Mais outra! Mais outra! Mais outra, galera! É luxo, galera! Olha aí, ó! Ó! Você está doido! Meu Deus! Meu Deus! Aí eu fico doido! Aí eu fico doido! Olha! Aí, ó! Ó! Corvininha aí, ó! Show, galera! Graças a Deus, hein! Os bicudos eu não quis bater no meu anzol! Falei, eu vou... Vou pegar a corvina, então! E Deus abençoou aí, ó! É Deus me abençoando na pescaria, galera! Fazer vídeo para a galera com peixe! Aí, galera! Olha o tamanho dessa corvina aí, ó! É luxo, né, galera? Hum! Ó! Dois palmos, ó! Dois palmos de corvina! Tá bom! Graças a Deus! Deu um problema aqui, galera! Aqui, ó! Ela engoliu o anzol todinho! Saiu! Graças a Deus, galera! Pescaria abençoada hoje! De ligar aí para economizar um pouco de bateria! Ó! Ó! Se batendo para sair! Show, galera! Show de bola, hein! Pescaria hoje está... Chuchu! Chuchu, beleza! Aí, ó! Corvina aí, ó! Aí, ó! Vai para lá, ó! Ó! Muito peixe! Aqui, ó! Tem mais aqui dentro do caiaque! Galera, peixe bom, galera! Vamos que vamos! As corvina estão atacada hoje! Estão com fome, hein! Olha elas aí! Rapaz, veio outra embaixo e fugiu! Olha o tamanho! Um quilo de carapé, bó! Luxo! Do tamanho da minha cara! Ó! Ó! Nem queria! Show de bola! É, vou ter que ir embora! Feira não cabe mais peixe! Então, é o jeito que eu ia embora, né! Fazer de sempre! Acho que vamos! Será que cabe mais peixe na feira? Acho que não cabe não, né! Vamos lá embora! Já é meio-dia! É a hora de ir embora! Aí, galera! Ó! Hoje foi assim, ó! Ó! Vou ter que ir embora aí! Porque não cabe mais peixe, né! Vocês estão vendo aí! Então, vou ter que ir embora! Marcos Paulista! Está aí pescando comigo hoje! Está pôcando aí! Cadê? Levanta a fieira aí para nós aí! Olha lá! A gente está pôcando nos peixinhos! Olha lá! Tem ali! Tem lá na fieira lá do lado! Já pegou uma bebida também! Olha lá! Isso aí! Valeu, Marcos! É nóis! E a vista bonita para vocês, galera! Se inscrevam no canal! Deixem aquele like! Comentem! Compartilhem! Dá força para nós! Tá bom? Um abraço para todos! E aí, galera! Será que deu para fazer graça hoje? Pescaria? Hein? Ó! Tá, mãe! A bicudinha aí! Cadê a canapébo? A chapoca da canapébo aí, ó! Fala, Jadir! Você gosta de ver peixe? Então toma peixe, Jadir! Ok? Jota Batista é caiaqueiro, rapaz! Respeita, Jadir! É nóis, camarada! Toda hora! Onde foi essa pescaria, hein? Onde foi essa pescaria? Aonde foi? Onde vinha? Onde vinha? Lá debaixo da terceira ponte! De quê? De caiaque! Caiaque ou navio? Peixinho aqui? Já caiu um cabeça duro aqui, hein? Já caiu um cabeça duro aqui e depois a gente vê aí! Aí! Olha o tamanho da feira! Olha quantos quilos aqui, ó! Você tá doido! Olha quantos quilos! Garoto! Você tá doido! Falta um ali que caiu um cabeça duro! Aí! Quem tava pescando? É isso aí! Pescaria hoje foi 10! Marcos! Você não me conhece não, galera! É eu aqui, ó! Ó! Eu! É o... Como é que é? O que aprontou aquela feira bonita ali, ó! Mas Marcos também não ficou pra trás não, tá? Pegou uma feirinha bonita também! Primeiro dia que tá pescando hoje com nós! Foi show de bola, galera! Vamos que vamos!